Não sou amplo também, como muito arejado. Olha aí a vista. Ai, é linda mesmo, mas eu nem ligo tanto assim pra vista. Thaís, vocês vão receber, não é? Claro, mamãe, a gente vai receber sim. Ah, mais ou menos, né, Hugo? Eu nem tenho tantos amigos assim. Meus pais morreram muito cedo. O que seu pai fazia mesmo? Diplomata. Mas eles morreram num desastre de avião. Eu era muito menina. Meu pai nem chegou em embaixador. Thaís, você vai ter em mim um segundo pai. Eu sei que é difícil substituir um pai de verdade. Quase impossível. Mas eu vou tentar. A Thaís é muito sensível, papai. Eu queria ver o quarto de hóspedes. Ah, ótimo. Eu vou ver o quarto dos hóspedes. Ah, mas é bom também, hein? Esse é o quarto dos hóspedes. Mas que tipo de hóspedes vocês estão esperando receber aqui, meu filho? Ah, pai, a Thaís é que sabe, né? Eu gosto de fazer o que satisfaz a Thaís. Os hóspedes que nós vamos receber são vocês, seus bobinhos. O meu sogrinho e a minha sogrinha queridos. Quando vierem de Belo Horizonte visitar a gente, ver o netinho, eu não vou admitir que vocês fiquem num hotel, não é? Ai, mas agora eu queria muito ver o quarto do casal, a suíte master. Ah, Thaís, ó a suíte. Aqui, ó. Você não vai esquecer do coquetel lá na joalheria, não, hein? Ah, não? De jeito nenhum. Nós vamos com o maior prazer, Clonice. Então, Thaís, a suíte é o que você esperava? Ai, não tô, Luciana, eu tenho que confessar que sim. Essa era a peça mais importante. Porque quando o Hugo tá perto de mim, eu tô perto do Hugo. Ele gosta de passar o dia inteiro na cama. O Hugo? Então, a gente assiste televisão e... Hum, assiste televisão e... Hum... É, o Hugo é insaciável, Clonice. Isso, né? Ai, gente, desculpa, eu morro de vergonha, mas realmente... O quarto era a peça mais importante do apartamento, né, amor? O apartamento agrada. Negócio fechado. Ai, meu amor. Quer dizer, então, que você lembra da Thaís? Não dava pra esquecer? Nem dela, nem de você, que saiu me perseguindo, né? Quase que eu... Desculpa, eu queria te pedir desculpas. Por aquele dia que eu precisava muito falar com a Thaís. Preciso ainda. Se tivesse acontecido algum apoio com o táxi, meu pai, ó... Então, você lembra onde ela saltou? O que você quer com essa moça, hein? Eu só preciso falar com ela, preciso muito. Por favor, você lembra? Opanema. Você é até o prédio. Pelo que eu saquei do papo... Era a casa dela. É. Chegou? Acabou de chegar. Ai, meu Deus. Eu tô nervosa. Tô com a mão tremendo. Isso aqui. Eu me lembro tanto dessa caixa. A mamãe cuidava dela com tanto cuidado. Eu só não imaginei que a minha vida fosse depender dela um dia. Ai. Olha aqui, Copacabana. Essa olha é inconfundível. Isso deve ser o quê? Ano 70? Ai. Olha isso aqui. A minha mãe. Como ela era linda, meu Deus. E essa mulher do lado dela? Será que essa mulher é a minha mãe biológica? Meu Deus. E esse doaro? 1975. Foi o ano que eu nasci. Será que esse bebezinho aqui sou eu? Esse aqui só pode ser o meu avô. Deixa eu ver. É Avenida Atlântica também. Esse bar, esse bar eu conheço. Chama-se La Fiorentina. Eu morava pertinho daí com a minha avó. Copacabana. Se esse for mesmo o meu avô, ele é de lá. Eu já sei onde encontrar meu avô, Gilda. Meu avô é do Rio de Janeiro. Copacabana. É lá que eu vou encontrar minha família.